O que é isso daqui? Sérgio, Sérgio, é o que mesmo? É ostra com o quê? É uma ostra com flor de... Flor de alguma coisa, de hibisco. Fé em Deus, vamos lá, gente. Abre a boca. É flor de... Esse é pra você, Mariana. Graças. Obrigada. Acabou ainda bem.